Eu estou à procura de uma linda menina Não vou desistir, vou sair por aí, sei que vou encontrar Pois na festa da uva minha italiana outra vez vai voltar Minha linda bambina, minha italiana, diga onde está Se está em Bento Gonçalves ou em Garibaldi eu vou te buscar Se foi morar em Gramado, Sapiranga, Taquara, Sarobel, dois irmãos Eu preciso te ver, se não vou morrer de tanta paixão Eu estou à procura de uma linda menina que é uma tentação Foi lá em Caxias, na festa da uva, prendeu meu coração Eu não vou desistir, vou sair por aí, sei que vou encontrar Pois na festa da uva minha italiana outra vez vai voltar Minha linda bambina, minha italiana, diga onde está Se está em Bento Gonçalves ou em Garibaldi eu vou te buscar Se foi morar em Gramado, Sapiranga, Taquara, Sarobel, dois irmãos Eu preciso te ver, se não vou morrer de tanta paixão Se foi morar em Gramado, Sapiranga, Taquara, Sarobel, dois irmãos Eu preciso te ver, se não vou morrer de tanta paixão Eu preciso te ver, se não vou morrer de tanta paixão